Graça e Paz, o Salmo de número 116, no versículo de número 9, o salmista declara Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Terra dos viventes remete ao lugar onde estão os vivos. E o salmista declara que no meio dos vivos estará andando. Pois esta é a perspectiva bíblica de encarar a vida como um caminho ou antes como uma caminhada. Ou seja, a experiência do viver é marcada por movimento, por dinamismo, por ação. Não se experimenta a vida plenamente de forma passiva. A vida é para ser vivida. Fomos chamados a exercer nela o protagonismo que é nosso e jamais pode ser transferido para outrem. Temos um papel a cumprir na existência. E somente no cumprimento deste encontraremos a plenitude do viver. E é Deus quem nos chama e nos habilita para tal. Pois Ele é a fonte, a origem de toda a vida. Sigamos, pois, nesta jornada e que Ele nos abençoe em nome de Jesus.